Vocês lembram do vídeo da Jordana que eu fiz? Tá aqui no canal 2, que está quase batendo 100 mil inscritos. E você, se você tá aqui e não se inscreveu, né? Eu espero que aconteça uma coisa ruim com você. Provavelmente você vai cair da cadeira, né? Mas esse vídeo aqui, ó. Influenciadora cristã foi encher o saco na parada do orgulho. Determinado momento do vídeo, eu fui... Isso, pô, não. Fui mostrar os áudios que recebi de um seguidor meu. Que estava lá no vídeo, né? E ele disse que a Jordana fez várias perguntas. E que ela não colocou tudo, né? Lá na entrevista. Então, dizendo o Guilherme Soroni. Que é... Eu adoro ele, acho um divo da fofoquinha. Ele disse que não é assim. Vai ter expost, vai ter coisas assim. Continuação, a novela... Lembrando que eu tenho uma raiva profunda da Jordana. Não vou com a cara dela. Então eu vou ser parcial. Aqui não tem parcialidade. Pelo menos não, no vídeo de hoje, né? No dia de hoje aqui, não tem. Ô, mulher. Isso não é justo. Eu vou reagir no primeiro vídeo que ele fez. Depois eu reajo no segundo vídeo. Porque vai fazer mais sentido pra vocês. E pras pessoas que não acompanharam. É a torna inteira, tá? Esse é o primeiro vídeo. E a Jordana que foi desmascarada por esse menino aqui. Pra tu que tá por fora. A Jordana é essa mana aqui. Que foi pra parada do orgulho. E achou de bom tom. Sai perguntando pras manas quem é Jesus. É, ela não foi lá pra parada. Ela foi lá e encheu o saco. Das pessoas. Né, mas eu fui lá. Hum. Torra a paciência. Bastante criticada aqui na internet. E acabou privando o vídeo. E a Ismail acabou fazendo um vídeo falando sobre toda essa situação. Porra! Toda vez a drag vencendo. Linda. Linda. Eu sempre linda. O que eu posso fazer, gente? Se meu rosto é escultural. Não tem o que eu faça. Título influenciadora cristã foi encher o saco. Porra! E aí o canal dela bate 100 mil visualizações. O que eu posso fazer? Porra! O que que eu faço? Eu fico lá de mãos atadas. Eu fico de mãos atadas. Meu Deus! Esse vídeo a Ismail acaba mostrando um áudio bem revelador. Áudio esse que foi encaminhado pelo Jonas. Que é esse menino aqui. Que acabou contando toda a verdade que aconteceu nesse vídeo. Ele disse que a Jordana manipulou tudo. Tinha aqui o áudio que ele mandou. Como faço para ter autoestima da Ismail? A Railona Pinheiro me perguntou. Então, você vai trabalhar 5 anos da sua vida numa coisa só. Nos dois primeiros anos, você não vai ganhar um centavo. Nada, 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 nada. Você vai ser muito feia nesses dois primeiros anos de trabalho. A ponto de assustar as pessoas. Em vez de você chamar atenção por ser drag, você assusta. Né? Depois você vai entrar num grupo do Facebook. Que as pessoas vão acabar com a sua aparência. As pessoas vão te xingar de feia, de horrorosa, de trabuco, tonhão. Tudo de pior do mundo. As pessoas vão te xingar. E você vai ainda responder para as pessoas. Porque aí você vai ser ainda mais humilhada. Depois de ter sido humilhada, você vai ficar muito puta. Chuta porta, parede e tudo mais. Compra maquiagem. Ai, não tenho maquiagem. Chita guache. Foi como eu comecei. E você vai começar a se maquiar bem. De ódio, né? Ai, eu tô feia. Não posta, tá? Só posta as coisas boas. E aí, as pessoas que estavam com você antes, né? Poucas. Negócio assim, mínimo. Essas pessoas vão ver a sua evolução e vão começar a te achar muito mais linda. Porque tem um contraste de você antes e você depois. E é assim que aumenta a autoestima. Pelo menos foi como eu fiz, né? Aí hoje em dia, né? Claro, tem muito trabalho, envolto, né? Mas tirando isso, é bem tranquilo. É bem fácil. Aparece só assim, ó. Vamos ver de novo? Ah, gata, querida. Simplesmente destruiu todas as... Ai, bota aqui o que eu tô... Ah, mas aqui eu tô mais malhadinha. Aqui eu tô mais anêmica, ó. Aqui eu tô mais bombada. Aparece só um pouquinho. É bem chique. No meu caso, basicamente em resumo, ela falou... Ela me perguntou o que era Jesus e eu disse que Jesus era um personagem da cultura, da história da humanidade. E um grande líder religioso, obviamente. Mas que infelizmente os valores deles perderam muito tempo e as pessoas já não fazem mais o que ele fazia, né? Que não é só questão do amor, mas assim de respeitar pessoas que são mais vulneráveis do que ele ou menos vulneráveis do que ele tem. Que tem pessoas que têm mais poder do que ele ou não, enfim. Fui dormir muda, acordei calada de tanto choque. Agora fica muito claro o intuito desse vídeo, né, gente? Foi de bom tom? Não foi de bom tom? Enfim, qual que é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários. Pois é, esse foi o primeiro vídeo, tá? E aí, aparentemente, a Jordana não gostou do vídeo e ela foi responder, né? E mais uma vez eu saí na fofada. Eita, bebezinha, a Jordana que desmascarou o cara que tinha desmascarado ela na Parada do Orgulho. Afirmou que ele mentiu em relação ao vídeo que ela fez na Parada do Orgulho. O que tá por fora, ele é seguidor da Esmail e acabou mandando um áudio pra Esmail. Eu amo ser citada nas cores, eu me sinto relevante. Eu me sinto relevante pra cacete, eu adoro. Ai, na hora, ó, me vem minha latinha de coca. Que delícia! Amei! E eu fiz um vídeo sobre essa situação e mostrou esse áudio. Nas mensagens, ele afirma que ele era a pessoa que estava nesse vídeo. Nesse áudio, ele fala que a Jordana distorceu tudo e colocou tudo a seu favor. Ela tinha cortado muita coisa do que ele tinha falado. Eu já fiz um vídeo aqui a respeito. Chegar a pedir pra Esmail expor essa situação. Antes de viralizar essa polêmica, a Jordana mostrou esse vídeo na íntegra. Afirmando que ele mentiu sim nesse áudio da Esmail. Vamos analisar e vamos ver o vídeo que ela postou. Mais objetivas e mais importantes, mas jamais como uma forma de distorcer a resposta dele. Porém, esse rapaz não falou absolutamente nada do que ele disse nesse áudio. E eu tenho entrevista completa pra mostrar pra vocês. Hoje estou aqui... E eu gosto de entrevista completa e coisas mais drúxulas. Eu gosto. Baixaria, hein? Que garota baixa. Com o Jonas, eu queria saber de você. Quem é Jesus pra você? Além de um personagem, é um... E você acha que a igreja evangélica, assim, ela tem lidado bem com os LGBTs? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que as coisas estão, como é que eu posso dizer, evoluindo. Em certo... Como é que eu posso dizer, ligação de conversa. De diálogo. Isso, de diálogo. Eu discordo totalmente. A igreja evangélica, cada dia que passa, a gente mais o nosso saco. Agora estão nas redes sociais. Antes os crentes estavam só no ônibus. A gente pegava um Uber e evitava. Agora, tudo quanto é lugar, sai um crente. Não consigo mais viver minha vida sem conviver com crente. Era muito melhor na época dos mediovais. Não, não era não. Porque aí a igreja era mais chata ainda. Era muito melhor em 2006. O máximo que acontecia era um crente pregando no metrô. E passou um agnóstico, não... Mas eu acredito que cada um, nas suas crenças, é o que realmente importa. Assim, pra evolução humana é isso. Cada um com o seu caminho. Mas a gente segue juntos, de qualquer forma, e respeito. Eu te abençoe. Gostei muito de você. Ui, dorme muda. É, por essa eu não esperava. Porque vocês lembram o que a bicha falou na entrevista dela? No áudio que ela mandou pra mim? A gata, querida, simplesmente distorceu todas as frases de todo mundo. Botou só o que ela quis. Né, no meu caso, basicamente em resumo, ela falou... Ela me perguntou o que era Jesus. Eu disse que Jesus era um personagem da cultura, da história da humanidade. E um grande líder religioso, obviamente. Mas que infelizmente os valores deles se perderam. Então, gente, é... Nessa vez, foi uma coisa assim... Gays trambiqueiras. Foi fic. Ô, mulher, não tinha necessidade. É porque assim, essa treta no TikTok tá tomando uma proporção muito grande. Aqui no YouTube é uma treta muito foda-se, mas no TikTok é relevante. É por isso que não chegou em vocês ainda. Já não fazem mais o que ele fazia, né? Que não é só questão do amor, mas sim de respeitar pessoas que são mais vulneráveis do que ele ou menos vulneráveis do que ele. Tem que ter pessoas que têm mais poder do que ele ou não, enfim. Pois é, e a bicha não falou isso. Entendeu? A bicha deu uma... Uma alteradinha, uma coisa assim... Mas, mesmo alterando ou não, eu ainda acho ela inconveniente. Não acho que esse lugar de se falar de Deus, na parada cheia de viado, não quer e não gostaria de crente enchendo o meu saco em coisa que eu não quero passar raiva. Ah, mas a gay mentiu. Não muda que ela tava enchendo o saco das pessoas na parada LGBT. Não muda. Não muda nada, nada, nada. Continuou a mesma coisa, continuou tendo e deixou o saco das pessoas no final de tudo. Deixa eu ver. Ela apagou o vídeo. Como que lida com a menina dessa? Que tudo que ela faz, ela faz e apaga. Não tem. O vídeo, ela tava com a blusa amarela. É uma blusa amarela, tá vendo aqui, ó? Ó, uma blusa amarela. Igual a do Gustavo Schett. Mas é que não tem, ó. Ela com a blusa do Gustavo Schett. Não tem. Olha que falaram aqui no chat. Isso não são minhas palavras, e sim da Afafá. Cara, mas na moral, todo mundo aqui de Poá sabe que essa guria já deu pra metade da cidade. E foi morar em outra cidade e voltou com esse papinho de crente. E supostamente, já que quem disse não fui eu, foi a Afafafá, Farafafá aqui do chat, tá? Porque da última vez que eu não falei um supostamente, eu tomei um processo. E outra. Eu tava conversando com a Andressa Keire hoje. A Andressa Keire me falou que ela comentou no vídeo da Ingrid. Aí depois foi lá pra igreja da Lagoinha do André Valadão. Então eu quero mais é que se foda. Foda-se você. Isso outra, supostamente. Já que foi a Andressa Keire que me falou, tá? Foda-se. Uma chata. Tem que parar de encher o saco dos outros. Quer ser crente? Seja, mas para de encher o saco dos outros. Já disse o Rapun. É pra mim, o gay é fanfiqueiro, pegou o level com a igreja de crente. No vídeo completo que ela postou. Mas no primeiro vídeo dela, ele ficou como alguém que chama Jesus de personagem. Achei que ela manipulou pra queimar um cadinho. Eu também acho. Principalmente com a edição, parece sim. Que ela deu uma edição de uma coisa assim, BBB. Edição de vilão, sabe? Amém?